Boa tarde a todos, mais uma entrega de presenciais aos novos colegas aqui em Tramandaí. Então sempre é um motivo de satisfação ver a nossa profissão aumentando cada vez mais de colegas e desejando a todos que tenham bastante sucesso, porque a profissão é uma profissão de muito sucesso para quem trabalha direitinho, tá bom? Um grande abraço a todos.